Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês uma dica que eu costumo usar aqui em casa, tá? É o detergente, como que eu faço para render meu detergente. Gente, eu gosto de usar esse, ó, da Limpol, eu amo esse detergente, peguei um neutro, então hoje eu vim fazer e gravar para vocês, tá? Aí eu preciso de um frasco desse vazio, né? O detergente de 500 ml, esse aqui, sal, bicarbonato de sódio e 500 ml de água. Como eu não tinha um copo para medir, eu peguei o meu liquidificador, o copo do liquidificador. Bom, aí eu vou misturar, começar a fazer essa misturinha e vou fazer dois desse aqui, ó. Aí eu vou mostrar para vocês, né, Tom? Vou estar utilizando essa vasilhinha, tá? Para a gente fazer a misturinha. Então aqui eu vou colocar minha água, 500 ml de água. Ai, gente, barulho da moto. Aqui eu vou colocar uma colher de sopa de sal. Gente, não precisa ser muito cheia, tá? Porque eu só vou fazer mais um vidrinho desse de 500 ml. Então eu vou usar meia colher, ó, não muito cheia, aliás. Vou pegar aqui de novo, assim, tá? Aí eu vou colocar aqui, misturar. Ó, mexe bastante para misturar bem, tá? Bicarbonato também. Eu costumo fazer dois, gente. Eu já vi pessoas fazendo três, eu não gosto da consistência. Para mim não serve, tem que ser somente um. Ó, esse tantinho aqui de bicarbonato, tá? Bico da colher de sopa. Coloca aqui, mexe bastante. Para não usar a colher de metal, ó, peguei a colher de metal só para misturar. Eu vou usar essa daqui, ó. Tá? Vou usar essa daqui que eu acho melhor usar. Vamos lá. Aqui. Aí eu vou colocando aos poucos, tá? Come e mexendo. E mexendo. Tá mexendo bastante. Você já percebe que ele já vai engrossar, ó. Gente, fica uma consistência ótima, ótima mesmo. Fica igualzinho da gente do mercado. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Não muda nada. Tá bom? Ó. Misturar aqui bem. A consistência dele. Não mudou praticamente nada. Apenas estou rendendo ele, né? Estou fazendo mais 500 ml. Olha só. Gente, para tirar a tampa do frasco, é bem simples, tá? Vou estar utilizando a colher. Ó. Vou usar uma colher. Acachar aqui. Ela vai pular, gente. Ela vai pular, mas depois você vai e pega. Gente, eu não tenho funil. Em casa está faltando bastante coisa. E eu vou utilizar um bico de uma madeira. Que era da minha filha, tá? Ela não usa mais. Tá com o bico. Cortei mais um pouco aqui, ó. Aqui, gente, eu dou o jeito pra tudo, tá? 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 Então, tá aqui, pessoal. Fiz dois detergentes, tá? Ó. Duas garrafinhas de detergentes. Vou mostrar pra vocês como espuma. Ó. Sobrou um pouquinho, gente, ó. Porque espumou e não deu pra completar. Quando a espuma baixar, eu coloco dentro. Ó só, como faz bastante espuma. Ó. A consistência é a mesma, gente. Não mudou nada. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa aí seu like. Inscreve no canal, né? Pra fortalecer o canal. Compartilha aí, gente, essa dica. Tá bom? Uma dica boa e barata, tá? Utilho bastante aqui em casa. Se vocês fizeram, vocês vão gostar. E é isso, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!